Superior Tribunal de Justiça restringe a aplicação da nova lei que impõe revisão periódica da prisão preventiva. A ministra do STJ, Laurita Vaz, afirmou que a obrigação de revisar de ofício a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias é imposta apenas ao juiz ou ao tribunal que decretou a medida. Segundo ela, seria incoerente ou mesmo inviável estender essa tarefa a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso. A exigência de revisão periódica da custódia preventiva está no Código de Processo Penal. A avaliação da ministra foi feita em decisão na qual negou o pedido de eliminar para revogar a prisão preventiva de um homem condenado por extorsão. Segundo a defesa, a preventiva já tem mais de um ano sem que tenha havido a revisão exigida por lei. A relatora do habeas corpus afirmou que o CPP atribuiu ao órgão emissor da decisão o dever de revisar a medida a cada 90 dias. Além disso, Laurita Vaz, ao analisar o pedido de eliminar, concluiu que a defesa não demonstrou uma justificativa aceitável para a prisão ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas apenas por não ter havido a revisão no prazo de 90 dias. Para elas, informações do processo mostram que não há ilegalidade no caso, mas sim razões para a imposição da prisão preventiva cujos fundamentos não foram submetidos à revisão do tribunal de origem, razão pela qual o STJ não pode analisar a questão sob pena de indevida supressão de instância.